Fala pessoal, meu nome é Adriano, Gisleine, Wesley, tudo bom? Somos de Campinas. Acabamos de fazer a trilha curta, Inca, com a Innova Travel, paisagem espetacular. Nossa, é impressionante. Você chega aqui, é uma vista que você mesmo vendo em foto, você não acredita. Tem que vir pessoalmente mesmo para presenciar e ver. É muito bonito. É um pouco cansativo, mas a gente recomenda demais. O serviço de Innova Travel foi muito bom, com o nosso guia Kleber. E a gente recomenda demais. É isso aí. Abraço.